Bom dia. Vou começar mostrando aqui para vocês o Fogo Cruzado, que é parte do meu trabalho. E o Fogo Cruzado nasceu de uma necessidade que, para quem mora no Rio de Janeiro, é como você olhar a previsão do tempo. Você precisa saber por onde você pode passar, se você pode passar. E essa informação não existia. E, para quem cobre qualquer assunto no Rio de Janeiro, e isso não é só sobre segurança, isso é um tema que você precisa saber, porque interpassa todos os outros assuntos que você precisa cobrir. E nós não tínhamos nenhuma noção sobre como isso funcionava. Então, as pessoas que moram no Rio de Janeiro estão constantemente com medo de serem a próxima vítima. Seja diretamente, no caso de um assalto, ou simplesmente estar passando de ônibus, e é isso. Não era para você, mas você foi baleado dentro do ônibus, dentro do trem, que é uma coisa extremamente comum. Mas o problema é que nós não sabíamos o quão comum isso era. Todo mundo tinha uma noção de que acontece muito tiroteio, muitas pessoas morrem, mas isso não era contado. Especificamente sobre as vítimas de bala perdida, e esse conceito é um conceito que é disputado, inclusive, porque muitas vezes não é bala perdida, é uma bala muito endereçada. E o governo do Estado parou de contar esses incidentes em 2012. E nós, jornalistas, precisamos saber que nós não podemos ficar refém dos governos quando se trata de dados, porque quem detém a informação detém o monopólio do discurso. Ele vai ditar sobre o que você vai escrever e como você vai escrever. Ele pode manipular essas informações ou, como é o caso, não produzir essas informações. Então, esse ano, nós tivemos a morte da Ágata, que comoveu todo o país, e ninguém sabia que já tinha mais de 20 crianças baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro só esse ano. Se o Fogo Cruzado não contasse essa informação, isso não teria sido manchete de todos os jornais naquele período. Então, isso é extremamente importante. Nós precisamos desafiar os governos e produzir essas informações, porque quando eles... Ainda mais agora, quem trabalha com dados sabe o quanto os bancos de dados estão, e estiveram, porque alguns realmente saíram do ar, em perigo nessa nova era. Então, a gente precisa controlar as informações, no sentido de não podemos ficar reféns de quem produz essa informação e controla essas narrativas. Então, a gente vem trabalhando essas informações para torná-las cada vez mais acessíveis. Então, a gente trabalha tanto fornecendo essas informações para jornalistas, para pesquisadores, mas a gente tem uma preocupação muito específica de fazer essa informação chegar para a pessoa comum que transita no Rio de Janeiro. Então, eu não posso falar para uma pessoa que pega o 433 lá em Vila Isabel e falar acesse a API. Não tem como. Então, o que a gente faz é trabalhar com múltiplas possibilidades para que essas informações cheguem a todos da forma como eles possam digerir essa informação. Então, a gente tem a API, para quem tem um nível mais avançado, consegue mexer na base de dados e tudo. Para quem não consegue pegar isso da forma crua, na API, a gente disponibiliza isso no Excel. Para quem não está bom de mexer no Excel, você pode pegar isso mastigado. Deixa eu ver se eu até coloquei aqui. Eu vou voltar aqui um pouco. A gente disponibiliza essa informação em todas as plataformas de formas diferentes. Então, você consegue pegar isso de uma forma... na forma de um tweet, você consegue pegar essa informação em forma de uma imagem ali no Instagram ou estar presente no grupo do Telegram e conseguir repassar isso tudo. a gente conseguiu trabalhar a API em parceria com o Volt Datalab, que, inclusive, fizeram um pacote específico aqui, só com os dados do Fogo Cruzado, que facilitou ainda mais para quem quer cobrir esse tipo de informação. Mas vou até voltar aqui um pouquinho, porque muitas pessoas têm dúvida do tipo mas como é que vocês contam isso? Como é que eu posso acreditar que vocês estão fazendo um trabalho sério? Ou como é que isso funciona? Então, por mais que a gente tentasse automatizar essa informação, nesse caso específico, eu ainda não acredito que tem como, por um motivo deprimente, vamos dizer assim. Nós construímos filtros para as redes sociais e a gente consegue saber quem, quando, onde e com que frequência as pessoas estão falando sobre tiroteios. No Rio de Janeiro e em Recife. A gente também trabalha em Recife. Mas o problema é que as pessoas falam sobre tiro não só quando está acontecendo tiroteio. Tiro é uma palavra já tão comum no vocabulário das pessoas que não mais significa um tiroteio em si. Então, vocês podem ver que... Olha, encontrei a Natália. Hoje ela está lindíssima. Eu vou falar para a Natália. Natália, você está um tiro hoje. Isso cai no nosso filtro. Então, eu não posso deixar que um filtro trabalhe essa informação sozinha. A gente teve muitíssimo problema quando a Jojo Toddynho lançou Que Tiro Foi Esse? Aquilo enlouqueceu os analistas, porque é uma música. Dia de jogo, eu não vou nem comentar, eu tenho dó da pessoa que vai estar de plantão hoje à noite, para poder cobrir jogo. Então, não dá para a gente deixar isso muito solto. A gente precisa de pessoas ali 24 horas olhando para esse filtro e entendendo o que está acontecendo, porque nem todo tiro é tiro. Então, quando essa informação chega para a gente no sistema, a gente bate essa informação do sistema com o que está acontecendo nos nossos filtros, para saber, inclusive, o mais próximo possível do que aquilo está acontecendo. Porque uma pessoa pode dizer, só pode mandar para a gente, tiroteio em Botafogo. Mas onde em Botafogo? Aí alguém pode falar, perto do metrô. E aí a gente vai chegando ali num espaço geográfico cada vez menor. Então, a gente checa essa informação. As duplicadas, incompletas e não confirmadas são descartadas, porque é isso. Não é uma pessoa só que fala sobre isso e manda. Se acontecer um tiroteio no centro da cidade, a gente vai receber dez notificações dizendo que tem um tiroteio aqui na Rio Branco. Então, a gente precisa descartar uma parte. Então, só depois que ela é confirmada que a gente publiciza essa informação, dá os alertas, vai tudo para as redes. Então, além disso, a gente publica as informações que a nossa equipe mesmo coleta. Então, a gente está sempre de olho ali em todas as redes das polícias e dos jornais para poder ver desdobramentos, se houve uma vítima. Isso é um trabalho que a gente faz contínuo, porque, às vezes, teve um assalto, uma pessoa foi baleada, mas ela ficou internada e vai lá. Três dias e, por exemplo, ela faleceu. Então, a gente atualiza essa informação. Então, a gente ainda continua ali de olho. Então, quando a gente fala sobre essa questão de tiroteio, a gente tem uma noção de que estamos, sim, imersos em uma situação deprimente, mas a gente não consegue entender o quanto. Mas, quando a gente vê esse número somado, é que a gente tem noção do quão cotidiano é. E de que é isso? Você está imerso em uma situação de violência extremamente grave. E isso aqui é, entre aspas, curioso, porque, esse ano, a gente tem menos tiroteios do que a gente teve em 2018. Mas, proporcionalmente, a gente tem muito mais vítimas. Então, vamos dizer que a política de enfrentamento do Rio, e a gente tem tido muito mais operações policiais, entre aspas, está sendo muito mais efetiva. Se vocês têm acompanhado os noticiários, vocês vão ver que a polícia tem matado como nunca antes na história do Rio de Janeiro. E, proporcionalmente, tem morrido menos. Então, a gente ainda tem essa... A gente sempre vê, mas ela está respondendo. Está respondendo e está morrendo menos e matando mais. Então, a gente divide sempre essa informação por áreas, para que a gente tenha essa noção, inclusive, do que, como estava em 2018, como está 2019, para a gente ter essa noção. Então, aqui, a gente pode pegar o total, inclusive, a gente vê que a gente teve bem menos tiroteios. Mas, quando a gente vê, por exemplo, a presença de agentes de segurança é praticamente a mesma. E aí você vê o quanto que isso vai aumentando, proporcionalmente, no número de mortos e feridos, que era uma coisa que não era contabilizada. Uma outra coisa que a gente tem feito é, como a gente usa a base do Google Maps para poder fazer isso, a gente tem a geolocalização. E, com a geolocalização na mão, você pode cruzar com qualquer outra base que trabalhe com endereço. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, o que acontece no entorno das unidades de saúde? O que acontece no entorno escolar? E aqui a gente consegue ver que a Vila Kennedy, não sei se vocês lembram, mas ela foi, entre aspas, o laboratório da intervenção, foi ali a estrela, o laboratório mesmo de onde os interventores queriam dizer que é possível mudar a segurança pública. e, mesmo com aquele gasto de dinheiro, com aquela perda de dinheiro, praticamente, a Vila Kennedy continua liderando. É o lugar onde mais tem tiroteio no entorno escolar, no entorno das unidades de saúde, é onde mais fecha escolas, e a Vila Kennedy continua sendo a Vila Kennedy, com intervenção, sem intervenção. E a gente consegue também medir aqui o quanto a gente está ali. você está andando de ônibus achando que não está acontecendo nada. Mas está. Então, a gente tem essa noção de que quem anda pelo Rio de Janeiro e tem ali, aquele ponto maior, exatamente onde é a Vila Kennedy, onde vocês estão vendo Bangu, a última parte ali mais expressiva, que é exatamente onde você está despretensiosamente seguindo para a sua casa, para um trabalho, e está ali. Será que eu consigo colocar isso para rodar? Era um vídeo. Era. Não sei se vai rodar. Pode ir. Pode ir. Então, é importante que a gente produza essas informações, porque, se a gente fica esperando que o governo do Estado te diga que ele permite que as crianças morram, ou, no caso de Agatha, que ele está matando as crianças, ele não vai te dizer isso. Porque ele não vai produzir provas contra si. Ele não vai admitir que ele é um Estado que mata crianças, mas que só mata crianças em determinadas áreas. Ele não vai matar uma criança no Lebron, ele vai matar uma criança no Complexo do Alemão, como tem sido ao longo de todos os anos. E, quando a gente fala especificamente dessa coisa do jornalismo local, isso é extremamente importante, porque, no Rio de Janeiro, essa é a realidade, obviamente, de toda a região metropolitana, mas tem áreas onde isso é ainda mais importante. Eu trabalhei muitos anos no Complexo da Maré, e eu trabalhei... Foi mais... Pode colocar. Pode ir. Foi mais uma manhã de operação policial e de trocas de tiros na Rocinha. Os corpos de dois homens foram encontrados na parte alta da favela. A polícia investiga se eles tinham ligação com o crime organizado. Para não ficar ainda mais expostas à violência, crianças tiveram os olhos vendados para passar pelo local. Então, assim, eu acho que a gente precisa explorar, principalmente, essa questão da violência, e isso não é cobrir, entre aspas, editoria de polícia, isso é cobrir editoria de política. Então, a gente não pode reduzir a segurança pública só a uma editoria de contar corpos, porque a gente, nós, jornalistas, precisamos ter um compromisso democrático com o futuro dessas crianças que estão pulando corpos. É com elas que a gente deve preocupar. Então, uma coisa que eu vejo e que me entristece muito nesse tipo de cobertura é que, quando acontece esse tipo de situação, tem muitas notícias sobre... Fechou a rua tal. Olha, tem uma operação na Rocinha, fechou ali a Lagoa Barra. Essa não é a notícia, essa não pode ser a notícia. Olha, tem um tiroteio na Maré, fechou a Avenida Brasil. O fechamento da Avenida Brasil não pode ser a notícia principal. A gente tem que falar da vida dessas pessoas que estão imersas nessa situação. Então, muitos dos requerimentos que a gente recebe no Fogo Cruzado são pessoas querendo saber números, só os números totais. Mas o acúmulo de informações que a gente tem permite com que a gente faça muito mais do que contar tiros e contar corpos. Mas aí a gente esbarra num outro problema, que é o sucateamento do jornalismo. As redações estão extremamente enxutas e estão reduzindo a cada dia mais. Então, é muito difícil... Eu quero cobrar do meu colega jornalista, você precisa fazer mais do que isso. Mas é muito difícil de eu cobrar dessa pessoa que precisa trabalhar por três, por quatro colegas que foram demitidos. Então, a gente fica numa sinuca de bico ali. Eu tenho o privilégio de trabalhar no Intercept, que me permite gastar meses fazendo uma pauta. Então, por exemplo, eu observei o que estava acontecendo em 2018. No Fogo Cruzado, eu percebi que estava tendo muito tiroteio em determinadas áreas. Então, eu entendia, olhando de perto os dados do Fogo Cruzado, que estava acontecendo uma coisa estranha em 2018. Mas eu pude gastar o ano inteiro analisando o que estava acontecendo ali. Que foi quando eu consegui fechar, no final de 2018, uma matéria sobre uma das maiores facções do Rio de Janeiro está acabando. Porque eu consegui analisar todos os tiroteios de 2018, eu consegui gastar o meu tempo listando todas as notícias que saíram na imprensa e que falavam sobre invasão, troca de facção, golpe, para que eu pudesse entender quem estava tomando a área de quem e acumulando mais áreas de domínio. Mas eu tive o tempo de fazer isso. Então, por um lado, é isso. A gente tem uma ferramenta ótima na mão, a gente tem a possibilidade, as novas possibilidades que se abrem com tecnologia, com a internet, com os dados abertos, excelente. Mas, por outro lado, quem é que vai trabalhar essas informações? Porque as redações estão cada vez mais enxutas. Então, assim, tem que ser muito ninja para conseguir fechar essas duas pontas e dar algum resultado que seja realmente interessante. Por isso, a importância de a gente conseguir trabalhar em conjunto. Eu consegui trabalhar em conjunto com o Volt para poder produzir os primeiros mapas que a gente fez. O Fogo Cruzado não tinha dinheiro. Não tem ainda. Inclusive, aceitamos doações. Eu não tenho uma pessoa, por exemplo, como o Sérgio, dentro da minha equipe que consiga produzir esses dados. Então, a solução que eu encontrei foi eu disponibilizo esses dados. Mas nem todas as redações têm esse profissional que consegue trabalhar esses dados também. Então, é importante que a gente consiga se comunicar, fazer parcerias e trabalhar em conjunto, que é uma forma realmente de reduzir os danos desse enxugamento das redações, que é como a gente consegue fazer isso. E, para fechar, eu queria só falar que, quando eu estava trabalhando na Maré, o jornalismo que a gente fazia era um jornalismo local, local, porque a gente estava dentro do Rio de Janeiro e, especificamente, dentro da Maré. E a gente tinha um jornal impresso com circulação de 30 mil exemplares, circulando ali dentro, e a gente falava só sobre a Maré. Só sobre a Maré. E violência não era o tema principal do que a gente fazia ali. Dentro da Maré, a gente conseguiu mapear todos os estabelecimentos comerciais, a gente conseguiu fazer um censo específico só sobre a Maré, a própria instituição onde eu trabalhava. Então, assim, é possível fazer isso, mas não é possível fazer sozinho, não é só se esforce que você vai conseguir, você tem que acordar com boa vontade para fazer. Não. Você só tem duas pernas e dois braços. É preciso mais do que isso para conseguir fazer uma cobertura completa, uma cobertura responsável, uma cobertura que não seja baseada apenas em releases do governo do Estado, uma cobertura que não seja apenas pensando em informações do Twitter oficial do governo do Estado, das polícias, porque isso não é jornalismo, isso é assessoria de imprensa. A gente precisa dar essa volta, dar as mãos para mais pessoas, buscar mais organizações. e a gente tem que trabalhar também com a Open Knowledge para poder tentar contribuir com outros, fazer outros produtos que usam essa base de dados. Então, é isso. A gente precisa colaborativamente e vamos como é possível. Obrigada. Obrigada.